Oração pela Paz na Família Invoquemos a paz em nossas famílias São José, esposo castíssimo da Virgem Maria, homem justo e fiel aos desígnios de Deus Pai, ensinai-nos a silenciar, quando as tempestades das palavras ofuscarem o equilíbrio da paz em nosso lar. Que, na confiança divina, recuperemos a serenidade e, por meio do diálogo, possamos estar unidos no amor. Maria, Virgem Santíssima, Mãe do Amor Misericordioso, auxiliai-nos com a sua intercessão, diante das situações difíceis. Cubra-nos com teu manto maternal, diante das incompreensões e desventuras da caminhada, e mostrai-nos o caminho da ternura seguindo os passos de vosso amado Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo, Príncipe da Paz e Rei das Misericórdias, auxiliai-nos nos caminhos da bondade, do perdão e da unidade. Por seu exemplo divino, iluminai nossos passos, para que, vivendo em harmonia, sejamos para o mundo testemunhas de vossa Sagrada Família de Nazaré. Dai-nos a paz e libertai-nos do mal. Amém.